Música Uma simples vitória daria ao PAC a classificação a próxima fase da competição, mas não foi isso que aconteceu. Mas a questão é que muitas pessoas e muitos comerciantes não concordam com o lockdown. Mas aqui não está de tudo parado. O professor Alexandre, diretor do campus, garante que as aulas continuam acontecendo de um jeito diferente. Música 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 Olá, um ótimo dia para você. Já estamos ao vivo. Hoje é terça-feira e o Bom Dia Pinheiro já está no ar. A partir de agora eu conto com a sua audiência e com a sua companhia. Música Música